Olá, antenadas, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, o vídeo de hoje que é o que é. São recebidos da Shein, meninas! Pois bem, esses aqui são recebidos da parte 2 da Shein. Quem não viu, já tem o primeiro vídeo, que é a parte 1, que eu vou deixar aqui no card. Nesse vídeo 1, eu recebi algumas coisas e agora chegou todo o restante. Nesse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque tem mais peças do que no vídeo 1. Como que eu vou fazer? Eu vou mostrando as peças para vocês aqui, uma a uma, e aqui do lado eu vou deixar para vocês ela como que fica no manequim. E o valor que ela é no site da Shein, embaixo, vai ter o valor com o meu cupom. Porque para quem não me conhece, eu sou parceira da Shein, né? E sendo parceira, eu tenho o cupom para você que me assiste aqui, que é um cupom de 15%, é um cupom maravilhoso, que eu vou deixar descrito aqui, porque agora está mudando os cupons. E eu também deixo esse cupom linkado no primeiro comentário fixo, junto com todos os links das peças que eu vou mostrando aqui, o cupom para vocês aproveitarem. Que vale muito a pena, porque no site tem outros cupons, né? Com até maior, só que você tem que comprar mais quantidade, um valor também muito maior nas compras, que corre o grande risco de ser taxado. E nesse aqui, independente do valor, da quantidade, você já tem 15%, você já comprou uma peça de 2 dólares, sei lá, já tem 15% de desconto e não corre risco de ser taxada, né? Gente, eu vou falar bem rápido, que muita coisa que chegou, esse vídeo fica muito extenso. E vamos começar por esse moletom preto aqui, eu acabei de tirar da máquina, então tem até uns pelinhos aqui, gente. Eu já lavei ele, já umas 3 vezes eu lavei esse moletom, ó, e ele não criou bolinho, isso aqui é coisa da máquina, branquinho. Preto que pega bastante pelinho, né? Mas bolinha mesmo, ó, tá novinho. Ele foi a primeira coisa que chegou, eu estava esperando chegar o restante, e eu acabei, né, utilizando 3 vezes. Vocês podem ver que no Instagram já tem foto com ele. Olha só, ele é filpodinho, só que até que pegou os filpinhos da máquina. Mas, gente, de ótima qualidade, super quentinho o moletom. Ele é um conjunto que veio, né? Ele esquenta, esquenta pra caramba, gente, esse moletom. Depois vocês vão ver no meu corpo, a parte de cima. Esse eu peguei tamanho, peguei tamanho M, mas acho que até o P servia. É um pouquinho, eu não sei se eu ficaria justo, mas eu tô achando que ele ficou um pouquinho largo. Ele tem capuz, né, tem a corrente aqui e tem o bolso canguru aqui do lado. Super confortável, eu tô adorando essa vibe do moletom. Peguei essa blusa de tricô em zebra, meninas. Olha que graça, ela é cropped. Ela tem a gola, não cacharréu, mas um pouquinho alta. Cacharréu é aquela que dobra e é mais comprida, mas ela tem uma golinha alta. E ela é croppedzinho. Um punho assim, gente, é uma graça. É um tecido super gostoso, sabe? Eu lavei tudo, por isso que não tá no saquinho. Eu lavei e algumas peças eu até passei porque precisa passar. Não é o caso dessa, né? Que é tricô, gente. Muito linda. E olha, tá tão macia depois que eu lavei, tá uma delícia. Aí essa calça, que é uma calça mom jeans. Não sei se ela é mom jeans, gente. Ah, eu não sei dizer, sei que ela é larguinha, sabe? Ela é cintura bem alta e ela é um modelo bem largo. Fica larguinha. Não é uma wide leg, mas ela é aquele modelo que é reta e larga. Eu acho uma graça. A cintura é meio alta, nessa lavagem bem clarinha. Atrás ela é assim. Ela é jeans puro. Puro mesmo. Ela não tem nada de elastano. Peguei tamanho, eu peguei XL pra ficar bem grandona. Grandona não, soltinha, né? Que eu não queria ela justa. Ah, e a blusa, né? A blusa de tricô, esqueci de falar o tamanho. Ó, tamanho M. E aí, meninas? Vocês sabem que eu adoro um blazer, né? Peguei esse aqui na cor caputino. Ele é longo. Tá melhor pra vocês verem no corpo. Mas aqui ele tem os bolsos assim, ó. Bolso fake, costurado. Botão só. Muito igual, muito igual da Zara. Porque eu já provei um desse na Zara. Idêntico, gente. Até aqui por dentro. O forro é igualzinho na Zara. O tecido, olha. É um tecido grosso. Não é um tecido mole. Vocês podem ver. É um tecido gostoso, sabe? Só que é poliéster, gente. É 90% poliéster, 10% spandex. O da Zara é a mesma coisa. Atrás ele é assim, ó. Vocês vão ver no corpo como ele é lindo. E aí, gente? Outro TED. Quem viu meu vídeo anterior viu que tinha um TED. E aqui tem outro TED, ó. Nessa cor off-white. Ele é longo, compridão, gente. E olha como ele é por dentro. Bem encorpado, sabe? Bem acolchoadinho, sabe? Tão fofinho que é grosso. Um tecido grosso, não é um TED fininho, não. Olha. Gente, maravilhoso. Esse aqui só tem um botão que eu achei muito estiloso. Vocês têm que ver ele como fica lindo, lindo, lindo no corpo, gente. Tô apaixonada por esse TED. E aí, gente... Não acaba mais, né? Peguei esse conjunto de cetim. Maravilhoso. Gente, olha que graça. É uma blusa cropped. Manga longa. Com uns botõezinhos na frente, como vocês estão vendo. Peguei tamanho... Tamanho M do conjunto. E a saia, saia envelope. Seguindo olhando assim, vocês não vão conseguir entender. Mas do lado dá pra vocês verem como que fica na manequim. Depois vocês vão ver no meu corpo. Gente, fiquei apaixonada por esse conjunto. Obviamente que agora, no outono e inverno, vai ser difícil de usar, né? Mas no verão, vou usar muito. Ah, gente, o TED, né? Peguei tamanho M, esqueci de falar. Tamanho M ficou perfeito. Não ficou muito grande, nem curto, nem nada. Ficou perfeito no corpo. E aqui é um conjunto que eu peguei de blazer em linho. Aqui eu vou te contar. Eu gosto de linho, só que pra passar... Ai, é horrível. Eu lavei e saiu da máquina que nem papel. Mas um papel amassado, sabe? Linho e algodão tem isso, né? Você coloca na máquina pra lavar e secar, sai que nem papel. Depois pra passar, você passa, passa, passa e fica amassado. Mas no verão, é uma delícia esses tecidos, gente. Estão com raiva de passar. Mas na hora que usa, a gente gosta do conforto. A calça é essa. Eu recebi, no dia que eu recebi, eu lavei, eu provei. Ficou um pouco justa, gente. Gente, peguei tamanho S. Mas eu tô... Eu emagreci, vocês sabem. Só que eu tô fazendo tratamento com corticoide por causa da asma e eu tô inchando. Ficou bem justinha. Mas, né? Agora vamos ver como que fica tudo no corpo. Já dei um spoiler de que um ficou justo, mas vamos ver todo o restante no corpo, gente. Vem comigo. Meninas, no primeiro look eu peguei a calça jeans. A Mom Jeans. Vocês podem ver que ela é cintura bem alta. Ela fica em cima do meu umbigo. Ela é jeans puro mesmo. E ela é crópede. Então, ela não vai até... Ela vai assim, ó. Acima do docinho do meu tornozelo. Pra mim ficou desse jeito, né? Atrás ela mexe assim, ó. Tem essas bolsas aqui. E ela é... Não é tão justa aqui. Ela é meio que... Não é tão larga também. Mas ela não é justa. E ela desce toda reta, soltinha. Eu coloquei um escarpão rosa pra dar um ponto de luz nela. Você vê que o look é todo básico. Então, eu acho que o escarpão quebra um pouco o look básico. Porque eu tô com essa t-shirt que ela tem a golinha aqui, canoa. Dobrei uma... A manguinha com uma barrinha italiana pra dar um toque de estilo. Não coloquei a blusa toda por dentro. Eu coloquei ela um pouquinho por dentro, um pouquinho por fora. Como vocês podem ver. Mas eu gosto de usar essa calça assim, ó. Dobro ela ainda mais um pouquinho. Ela fica mais estilosa. E proposital ela. Porque eu acho que dá um toque mais de estilo. Porque senão fica parecendo com a calça pescadora. E eu não gosto. Então, acho que assim fica mais estilosa a calça. E esse é o primeiro look. Dá pra colocar outros sapatos aqui. Um tênis branco, se vocês quiserem. Um loufer, um mocassim. Só que eu quis colocar o escarpão pra dar um... Quebrar um pouco o look básico. Mas eu vou colocar um mocassim e vou manter um ponto de cor. Um ponto de luz pra vocês verem como que fica. Aqui, gente. O look todo básico. Mas eu coloquei um mocassim num ponto de luz aqui. Que é uma cor, né? Pra quebrar um pouco as cores. Tudo... Esse look todo básico. É legal jogar um pouco de cor. Joga uma bolsa colorida. Também fica lindíssimo, gente. E esse é o primeiro look. Vamos para o próximo agora. Esse look, meninas. Mantive a calça jeans da Shein. Como vocês podem ver. Olha como ela é um coringa, né? Mesmo a t-shirt agora é um cropped de tricô. Nessa estampa Z. Coloquei um pedacinho só por dentro. Deixei toda soltinha aqui a blusa. A golinha da é um pouquinho alta. Mas eu não considero cacharréu. Porque cacharréu eu considero aquela que vira assim, sabe? Ou é uma cacharréu, gente. Eu não sei. Mas olha que graça esse tricô. Muito estilosa esse tricô. Olha que lindo. Caiu como uma lula com essa calça jeans, né? Coloquei um escarpão de brilho no pé. Para dar um up nesse look. Tudo bem que a blusa de zebra já fala por si. Mas eu acho que o brilho ficou legal. E esse é o segundo look, meninas. Vamos para o próximo look. Meninas, esse aqui, eu já ganhei uma bota off-white. Mas fica linda também com um coturno preto, um coturno marrom. E eu tenho os dois. Não sei se eu vou colocar para não ficar esse vídeo muito longo. Mas ficaria lindo com um coturno preto e marrom aqui nesse look. Amarrei o cabelo para dar um spaque maior para o look. Porque cabelo solto, tudo solto, já não ia ficar tão legal. E ele é assim. Ele é um cropped. Olha, fica soltinho assim. A blusa. Ela é toda em cetim. Açaí envelope, como vocês podem ver. Só que eu acho legal fazer assim que nem está no manequim. A manequim, ela está com um pouquinho para dentro e um pouquinho solto. E eu acho que dá um toque de estilo melhor, né? Atrás, ela resta assim. E agora, nós podemos jogar ou o blazer na Shein ou o casaco Teddy. Vamos provar com os dois para vocês verem como que fica. Gente, com o blazer ficou assim. Não gostei. Eu usaria esse blazer com um look mais escuro. Tipo, total preto por baixo. Que eu acho que ficaria melhor. Mas assim, não é muito o meu estilo. Mas olha que lindo esse blazer, meninas. Olha que graça. Eu imagino ele com um short de couro que eu tenho preto. Uma blusinha preta cropped, uma meia calça e um coturno. Fica a coisa mais linda. Mas com jeans também ele fica bonito. Ele é bem versátil. Ele serviu super bem. Olha o manga dele. Está perfeito em mim. O ombro também está perfeito. Caimento. Maravilhoso, gente. Vou fechar o botão aqui para vocês verem. Lindo, né, meninas? Nossa, meninas. Com o casaco Teddy acho que ficou tudo esse look. Eu acho que ficou perfeito. Olha só. Ficou um total off-white praticamente. Porque esse conjunto, ele é uma cor caputino bem clarinha. O casaco Teddy é off-white e a bota é off-white. Amei esse look. Eu falei que não dava. Que eu ia usar mais na primavera e verão. Mas é para usar no inverno, sim. Com o casaco Teddy e essa bota. Olha que graça que ficou. E olha que casaco lindo. Esse aqui é diferente do outro caputino. Ele tem dois botões aqui, como vocês podem ver. E fechando ele fica assim, ó. O único defeito desse casaco é que ele não tem bolso. Então tem que usar uma luva. Esse é muito frio. Mas eu amei, gente. Amei esse look. Olha. Que graça que vocês acharam. Vocês gostaram com o casaco ou com o blazer? Agora eu vou mostrar o próximo look. Esse look, meninas. É o look que é o blazer com calça de linho. Só que ficou muito justa para mim. Quando chegou não estava tão justa assim. Mas eu estou tomando já uma semana corticoide. Então, infelizmente, deu uma inchada no corpo. Mas olha que lindo que ele é. Depois do tratamento do corticoide, eu começo a desinchar novamente, né? E aí acho que vai ficar um pouquinho mais solto. Porque quando chegou eu estava soltinho. Principalmente na calça. A calça dela é assim, ó. Nesse botão. Tem bolsos aqui. E dentro do bolso é um tecido de cetim, ó. Não é cetim. É um tecido bem gostosinho dentro do bolso. E aqui é bolso fake. Mas é bem fresquinho, sabe? Só que eu acho que é transparente a calça, ó. Vocês podem ver. Eu tenho que usar com calcinha nude e corte a laser. Porque, ó, dá para ver a marcação do bolso, né? Atrás eu achei assim. Eu achei super confortável. Adorei esse look, meninas. Agora eu vou mostrar o próximo. Gente, o último look é esse moletom preto. Olha que graça. Primeiro cheguei a botar um pouquinho largo. Agora já está quase justo no corpo. Já usei ele umas três vezes. É super confortável. Ele é peludinho por dentro, né? Conforme eu mostrei para vocês. Ele tem esses bolsos aqui também. Tem golinha. E tem esse puxador aqui. Eu usei ele com colete esses dias para gravar. Vocês adoraram. Vou pegar o colete. Exatamente assim. Com esse moletom preto. Esse tênis da Renner. Ele é uma inspiração do Nike Jordan. Mas ele não é da Nike. É só uma inspiração. E eu coloquei esse colete aqui no verde Beneto Bottega. E vocês adoraram. Nossa, derreti no shopping. Porque ele é muito quente. Esse colete aqui você pode franzir. Pode deixar ele bem largão. Olha ele largão. Ou você pode franzir ele. Ele fica mais justinho assim. Super estiloso. Esse colete ele é igualzinho da Zara. Só que ele é da Shein também. Então eu vou deixar todos os links para vocês aqui. Se vocês quiserem adquirir. Porque tem um preço maravilhoso. E ainda com o meu cupom com 15%. Fica, gente, um terço do preço da Zara. Só que esse colete ele vira e mexe. Ele se inspira. Quando eu fiz a gravação. Eles se inspiram rápido. Vendeu muito rápido na Shein. Só que vocês podem favoritar. Porque sempre volta. Uma numeração ou outra acaba voltando. Então tudo que vocês gostarem. Ele favorita na Shein. E fica de olho. Porque sempre está voltando. E é esse, gente. O último look da Shein. Espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui nos comentários se vocês gostaram. Qual o look que vocês mais gostaram. E qual que vocês não gostaram. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram. Porque vai ter views desses looks aqui todos. E é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.